Olá, bem-vindo, bem-vinda a nosso mais um bate-papo de coach. Hoje eu estou aqui na Angola fazendo um trabalho com algumas empresas e com o ministro de finanças. Talvez você não conhece um pouco da história de Angola, mas eu tenho a certeza que a história da Angola se aproxima muito a algumas histórias que você já teve ou está tendo na sua vida. A Angola, ela era colônia de Portugal até 1975, depois que ela ganhou a independência, ela entrou numa guerra civil, na verdade, um pouco antes, a guerra civil já estava acontecendo e por quase 30 anos um país ficou em guerra civil patrocinado pelos Estados Unidos e pela União Soviética na época, tudo na busca de controlar o petróleo desse país. Por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje esse país está em reconstrução. Em reconstrução e muitas coisas aqui ainda tem uma certa carência e certas dificuldades. A similaridade desse país e que pode ter na sua vida, na minha vida, na vida de muitas pessoas, quer seja na área organizacional ou na sua vida pessoal, é que muitas vezes nós passamos por dificuldades e nós procuramos maneiras de superar essas dificuldades. O estudo da psicologia positiva nos mostra alguns conceitos capazes de fazer com que a gente não apenas supere as dificuldades, mas também aumente a nossa performance com foco em resultado. E eu quero trazer para vocês hoje um conceito de Mark Seligman, o pai, o criador e o nosso parceiro da psicologia positiva, que estudou por muito tempo e comprovou cientificamente o conceito do otimismo. Independente do que você esteja passando na sua vida, independente de quais sejam os seus desafios, eu tenho a certeza que esse conceito do otimismo criado por Mark Seligman através da teoria dos estilos explanatórios vai te ajudar bastante. E é muito simples de entender. Pessoas que superam as suas adversidades, elas possuem determinadas capacidades mentais e essas capacidades mentais, uma delas é o otimismo. Agora, falar que nós temos que ter otimismo quando nós enfrentamos os nossos desafios, é muito fácil dizer. A pergunta é como eu tenho e desenvolvo o otimismo? E foi isso que o Mark Seligman estudou com a sua teoria dos estilos explanatórios. Fundamentalmente, existem três conceitos que nós temos que entender quando nós falamos sobre os estilos explanatórios. O primeiro deles é o conceito do tempo. Muitas pessoas, quando passam por dificuldades em suas vidas, elas tendem a pegar o problema no presente e jogar o problema para o futuro. O que eu estou dizendo com isso? Se você tem um problema no seu relacionamento, muitas pessoas que passam por problemas de relacionamento, elas tendem a pegar esse problema que está passando no presente e rapidamente jogar esse problema para o futuro, começando a imaginar o que ela tem que fazer, já que esse problema que ela está enfrentando não vai ter solução. Ela já começa a pensar em separação, como vai ficar os bens, com quem vai ficar os filhos, o que deve ser feito para se separar. Pessoas otimistas, elas isolam o problema no tempo presente. O futuro, para essas pessoas que são otimistas, não tem nenhuma relação com o problema que elas estão passando no presente. Isso pode ser uma doença grave ou pequena, pode ser um problema no relacionamento, pode ser um problema na empresa, pode ser um desafio com o chefe, com o funcionário. O problema a ser enfrentado, a dificuldade de hoje, não possui nenhuma relação com o futuro. O futuro vai ser extremamente brilhante, extremamente promissor. O que basta é simplesmente eu entender o problema hoje, isolar o problema hoje, e ter planos e maneiras de lidar com esse problema. Esse é o primeiro conceito, do tempo. O segundo conceito é a generalização. O que é essa generalização? Muitas pessoas, quando passam por dificuldades, em todas as áreas da vida, elas tendem a generalizar o problema. Voltando no caso do relacionamento, algumas pessoas estão com um problema de relacionamento específico. Alguma forma de comunicação, que deseja fazer com que o marido ou a mulher faça determinadas coisas, ou com o filho que faça determinadas coisas, ou com o funcionário que faça determinadas coisas. E essas pessoas que são consideradas pessimistas, elas tendem a generalizar o problema. O que é uma generalização do problema? O meu relacionamento está uma porcaria. Este funcionário não presta. A minha empresa não é boa para se trabalhar. O meu país, o país que eu vivo, é uma porcaria. Qual é o problema quando você generaliza? Você perde uma das capacidades mais incríveis que todos nós temos, e que nós não podemos abrir mão, que é a capacidade de controlar o nosso destino. Quando eu coloco o problema no meu relacionamento, eu perco a capacidade de interferir no meio. Pessoas que são otimistas, elas especificam o problema, elas não generalizam o problema. Então, eu tenho um problema de comunicação com a minha esposa, para fazer com que ela entenda da importância que eu tenho de sair uma vez por mês, uma vez por semana com os meus amigos. Eu estou com uma dificuldade de mostrar para o meu chefe este projeto. Você percebe? O meu chefe não tem nenhuma relação de relacionamento com dificuldade comigo. É uma dificuldade apenas e específica. Quando eu consigo especificar o problema, eu consigo ter meios de interferir e mudar o modelo de mundo que eu estou vivendo. O terceiro item é entender sobre o externo ou o interno. Pessoas inteligentes, que são as otimistas, elas entendem que o problema não é delas. O problema é do meio externo. Parece ser meio contraditório com o que eu acabei de falar, de assumir o controle, Mas pessoas otimistas, elas nunca se deixam entrar num estado emocional negativo olhando os seus defeitos e os seus pontos fracos ou as suas dificuldades pessoais. Elas entendem que o problema é do ambiente externo. Um bom exemplo sobre isso é quando um golfista ou um tenista erra uma tacada ou erra um movimento. Tem uma história engraçada de um golfista super famoso que já não está mais nesse planeta, que é Arnold Palmer. Arnold Palmer tem na sua coleção de tacos utilizados por ele mais de 6 mil tacos. E toda vez que ele errava uma tacada e depois que terminava a partida, ele pegava o taco que fez com que ele errasse e a culpa nunca era dele. Sempre era do taco. O que isso tem a ver muito forte muitas vezes com as pessoas que passam por alguma doença? Elas tendem a acreditar que o corpo dela está doente quando na verdade é uma célula que está doente. É um órgão que está doente. Você percebe a diferença entre falar que existe um órgão que está ruim versus o meu corpo está ruim. Ou seja, o interno versus o externo. Só que, lembre-se, os otimistas assumem responsabilidade porque eles entendem que o problema é específico e buscam mudar a situação de uma forma ou de outra do meio que ele está inserido. E isso tudo tem a ver com Angola. Os governantes de Angola entendem que o país está passando por uma dificuldade. Entenda isso. O tempo, ele é presente, mas o futuro pode ser brilhante. Eles entendem que existem problemas na economia, que existem problemas de educação, que existem problemas das pessoas, os empresários aqui dentro, as dificuldades. Mas é possível interferir nesse meio. E mais do que isso, o problema não é interno do povo angolano. É de alguma dificuldade que ocorreu no passado e que é possível superar, sim, essas dificuldades. Pegue esses conceitos, reflita, pense no seu dia a dia. Você é uma pessoa que é mais otimista ou mais pessimista? Usualmente, as pessoas tendem a acreditar que elas são mais otimistas. Mas pense corretamente. Veja quando os momentos de dificuldade surgirem, se você coloca essa dificuldade para o futuro, projetando essa dificuldade de forma negativa para o seu futuro. Se você generaliza a sua dificuldade, ou seja, se você não especifica o que é corretamente. E terceiro, se o problema sempre é você e que você é incapaz ou do meio que você está inserido. Eu tenho a certeza, se você começar a refletir nesses conceitos, você não só apenas será mais otimista, mas você vai conseguir interferir de uma forma melhor no meio que você está inserido para conseguir ser mais feliz, mais próspero e obter maiores realização. Espero que o nosso bate-papo de coaching hoje tenha sido proveitoso e até o nosso próximo encontro. Lembre-se, viva intensamente! Se você gostou deste bate-papo, não deixe de curtir. Inscreva-se em nosso canal e assista a outros vídeos desta série. Acesse também www.sbcoaching.com.br e conheça todas as nossas especializações em coaching.